Deus na Natureza A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de beleza e sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar, refletindo a luz do som? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde, o andar desengonçado de um João de Barro logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, pronunciando o inverno. O céu de anil com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia, refletida no lago calmo, transformado em um grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e largos, como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias, como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios, que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poerentas, que conduzem a lavoura. O galopar do cavalo, evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo peripécias no ar. A garça solitária, espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião, que não teme a velhice, por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite, bordada de estrelas, a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha. A aralcária circular, com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo. O coaxar da rã. O piar da coruja, fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso do teclado, extraído por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos de ruas e praças. O dia, que a cada amanhecer a renova o convite, para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso. E, acima de tudo, que somos herdeiros desse mesmo universo, como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra. A sessão dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os interpretationais de pessoas. Obrigado.